Bom dia a todas e a todos, em especial a minha voz está ali da Núzia, dando um bom dia a ela, um bom dia a todas as autoridades aqui presentes. Hoje estamos fazendo a abertura do Marco 355, com a sua segunda edição. E quando a gente marcou 10 horas, o Fuzinho já estava me cobrando horários, né, então faço questão de começar pelo menos com 17 minutos de atraso. Quero pedir que os vereadores possam tomar assento, a vereadora Núzia Jota, o vereador do Ablau, o vereador Rodolfo Aguiar, o vereador Vinícius Corrêa, o vereador Luiz Geraldo, o vereador Guilherme, que aqui se encontra. E quero pedir que os dois nossos vereadores no Parlamento Juvenil também possam buscar assento aqui com a gente, que é o Luiz Felipe e o Matheus Fanta. Sancler também, quero agradecer nossos três vereadores, representando todos os parlamentares juvenis da Câmara. Pode escolher o assento. Antes de passar a palavra para os vereadores, gostaria que todos pudessem ficar de pé para que a gente possa escutar o Eno Nacional. Muito obrigado. Então, valeu, valeu. A Câmara. A Câmara. A Câmara. A Câmara. Música Música